Em Castelo Bruxo, esses dias minha irmã perguntou qual era o nome do Castelo Bruxo do BR, e eu disse, é tá, vou ver o nome do Castelo Bruxo, vimos o nome, olhamos uma pra outra, rimos pacas e nos chamamos de burras. Como diria o Jonas, o primeiro passo é a admissão, tem que aceitar né mano, obrigado Mendy, obrigado pelos 100 mitos.